E Botirama em 2022 foi só orgulho. Chega mais perto e veja a cidade onde nossa gente é mais feliz. Feliz por termos a saúde em primeiro lugar no Previne Brasil, um ônibus para transporte TFD, posto de saúde em Botiraminha e uma feira cidadã com mais de 13 mil atendimentos. E olha só como a gente sorriu, desde a contemplação dos festivais de arte e cultura ao viver da magia do maior Ibotifolia da história. Me diz aí se não for inesquecível. Somos a educação que tem o FEMPEI, que publica, compra e distribui livros de autores locais, que trouxe a Universidade Federal da Bahia com curso de graduação em matemática. E a PREF esteve com a gente em tudo. Quando muitos Ibotiramenses sofriam devido ao excesso de chuva, a Prefeitura segurou firme na mão do nosso povo, oferecendo suporte aos moradores das ilhas e comunidades de risco. Porque quem ama faz isso, né? Cuida. Somos a Ibotirama do esporte, das 430 cisternas construídas, das mais de 7 mil famílias que recebem benefícios sociais, da entrega do entrepoço de mel, a Ibotirama do novo cais. E seremos a Ibotirama do futuro, que desperta em 2023 ainda mais bonita, pelo trabalho que realizamos hoje. E aí Obrigado.